Bom pessoal, para vocês me darem aquela força, não se esqueça de se inscrever, clique aqui para se inscrever e logo depois clique no sininho da notificação e clique também no gostei, que é deixando o seu like para que ainda mais o YouTube possa recomendar meus vídeos a outras pessoas. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer a muda do orégano, está aqui o orégano com a vasilha com terra boa, você faz o seguinte, pega o galho dele e enterre sem arrancar do pé, que é que ele está preso no pé, o que garante que não vai cair uma folha, ele vai enraizar sem cair uma folha, é que você tampe, aperte um pouco a terra, que é para ele sentir a terra. E já vou mostrar um aqui que já está enraizado, está aqui, daqui a uns 15 dias, 15, 20 dias, pode cortar aqui, que ele já está no ponto já, que já está enraizado e aí já está replantado aqui dentro, aí você pode botar em um vaso maior ou deixar ele desenvolver aqui, está aqui o pé dele aqui, sai daqui desse vaso aqui, está aqui o vaso dele e aqui está o outro que já está enraizado. Eu vou tirar aqui para vocês verem, esse daqui já pode ser cortado, pode ser cortado aqui já, porque eu já coloquei ele aqui na terra e ele já enraizou. Vou arrancar aqui só para mostrar como ele está lotado de raiz, olha para isso. Isso aqui eu posso já colocar em uma vasilha. Vou dar uma lavadazinha nele aqui, na água, para a gente ver a brotação das raízes. Isso aqui é o nosso orégano. Isso aqui é o nosso orégano enraizado. Que agora eu só vou colocar ele em uma outra vasilha. Aqui ele já tem bastante raízes. Eu enterrei ele ali na terra, mas sem arrancar do pé. Que é a mesma coisa que vocês vão ver aqui nesse vídeo, uma figurinha no final, fazendo a mesma coisa com a erva-cidreira. A erva-cidreira está da mesma forma também. É a mesma maneira que eu procedi aqui, é onde você não deixa a sua planta murchar. Ela dá o enraizamento, você só tira e coloca em outra vasilha. Então, desde já, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. Aqui está, vamos agora enterrar ele em uma pequena vasilha. Quando estiver bastante grande, aí muda para uma maior. Está aqui, como eu mostrei, bastante enraizado. Não caiu nem as folhagens dele. Ele está aqui, e eu vou enterrar. Eu poderia ter colocado já no vaso definitivo. Mas para fazer o vídeo, é melhor fazer assim. Está aqui, a parte tem raiz é essa. Eu vou enterrar aqui. E vou chegar a terra acima das raízes. Assim que ele estiver já crescido, eu vou voltar para mostrar. Aí, no mês que ele já estiver cheio já, vou estar fazendo outro vídeo. Aqui eu chamo bem a terra. Tudo bem. Então, essa daqui é a maneira mais simples de fazer a muda do orégano. Ele não caiu nem as folhas e o pé continua lá. Continua lá e aqui agora. Ele está em dois locais agora. Está lá no vaso dele, é onde a matriz da planta está lá. E está aqui agora a mudazinha dele. Mudazinha enraizada, sem cair sequer uma folha. Aqui não caiu nada. Foi 100% aproveitado. Então, essa aqui é a maneira de fazer a muda. Como eu estou falando, é no final do vídeo. Vocês vão ver eu fazendo o mesmo processo com a Aerovacidreira.